A funcionária pública municipal aposentada exibe orgulhosa o título definitivo do terreno onde mora no bairro de Canudos, em Belém. Dona Raimunda esperou 38 anos por este momento. Eu agradeço a Deus todo esse momento porque eu venho lutando há muitos anos, ainda não tinha tido a oportunidade de receber, hoje eu estou muito feliz. Dona Doralina da Marambaia foi outra beneficiada com o projeto Chão Legal da Prefeitura de Belém. Nunca imaginei, nunca imaginei. Eu estou emocionada que eu cheguei em casa e eu vi sozinha. Mais de 7 mil famílias moradoras das áreas dos projetos de urbanização das bacias da Estrada Nova e do Paracuri, além do portal da Amazônia, também vão ser atendidas com a regularização fundiária. Em uma cerimônia na sede da Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém, o prefeito do seu Mar Costa assinou convênios entre a Secretaria Municipal de Urbanismo, a CODEM e a UFPA para realizar o trabalho. São avanços que realmente merecem ser celebrados e nós registramos aqui a parceria dos funcionários, que são funcionários realmente bem treinados, funcionários competentes que participaram e desenvolveram esses projetos dentro do próprio contexto da empresa. Também houve a inauguração do gerenciamento eletrônico de documentos. Equipamentos com tecnologia de ponta foram adquiridos para digitalizar livros e mapas. Agora o acervo histórico e a memória fundiária da cidade serão preservados. Mais de 800 livros antigos vão passar pelo processo de digitalização. O serviço vai agilizar o atendimento na expedição dos títulos de terra. É uma nova etapa no processo de regularização fundiária na CODEM e para a demanda de regularização de títulos também para a CODEM. Legenda Adriana Zanotto